Tchau! Solidão Evadiu o peito que estava aguado A solidão aproveita a oportunidade De um alguém quando está apaixonado Esse alguém sou eu Redendo por ela Na mesa de um bar Foi difícil encontrar como eu encontrei De novo cara e cara com a mulher que amei Olhei nos olhos dela, ela olhou nos meus Meu coração bateu forte Mas eu nela também bateu Lembrei da minha ex-escola onde eu fico estudado Vai! Eu sofri Quando eu vi a minha ex em outros braços Meu coração que era forte ficou fraco Quando eu vi sentada naquela praça Beijando outro homem O mundo pra mim Foi se acabando Foi difícil encontrar como eu encontrei De novo cara e cara com a mulher que amei Olhei nos olhos dela, ela olhou nos meus Meu Deus Meu coração bateu forte Mas o dela também bateu O meu amor foi fora Estou numa boa hora De olho na outra paixão Na maior felicidade Na maior felicidade Curtindo minha liberdade Minha vida de peão Estou feliz vivendo assim Na dor eu botei o fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora Solidão cortei na esfora Como faz um campeão Canta comigo Meu amor fugiu de mim Meu cavalo Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de peão é boi De viola é viola Do dia a noite se foi Só outro amor consola Bota na zona no cacho Melancia na narraão Minha paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama O meu amor foi embora Estou numa boa hora De olho na outra paixão Na maior felicidade Curtindo minha liberdade Minha vida é de violão Estou feliz vivendo assim Na dor eu botei o fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora Solidão cortei na esfora Como faz um campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chora em pé no meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de peão é boi Que violão é pior Do dia a noite se foi Só outro amor consola A ranta só tá no cacho Melancia tá na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Tchau na bola Vai mais lindo Sai da sapatinha Boa joão Boa joão Boa joão Boa joão Boa joão Boa joão Boa joão